Contos de amor Quem te conhece não pode esquecer É só tua saudade a viver Linda cidade de amor e vontade Meu passeio, minha dor, minha cama Meu sustento de ar, alegria calvar Junto a ti muito sofre quem ama Minha linda cidade, minha cor e paixão Meu poema de toda semana No castelo e na lata, vaco, lenço e gravato Junto a ti muito sofreu Quando me afasto sou adeus com tristeza Sinto cá dentro um vazio E dou um abraço ao abraço do alto No outro lado do rio Minha linda cidade de amor e vontade Meu passeio, minha dor, minha cama Meu sustento de ar, alegria calvar Junto a ti muito sofre quem ama Minha linda cidade, minha cor e paixão Meu poema de toda semana No castelo e na lata, vaco, lenço e gravato Junto a ti muito sofre quem ama Minha linda Lisboa, minha dor e paixão Meu poema, minha dor, minha cama Meu sustento de ar, juntou a ti muito sofre quem ama Minha linda cidade, minha cor e paixão Minha linda cidade, minha linda cidade, minha cor e paixão Minha linda cidade, minha cor e paixão